Boa noite, senhoras e senhores, boa noite a todos aqueles que nos assistem pela internet, que sejam todos bem-vindos. Em nome do povo de Santo Tomé das Letras, declaro aberta a 17ª Sessão Ordinária da Legislatura 2017-2020, realizada em 2 de maio de 2017. A presente sessão conta com a presença dos seguintes vereadores, Adriano Batista Moreira, Alex Paulo Vieira, Aloysio Pereira da Silva, Aliando Francisco de Brito, Ariel de Souza Moreira, Júnior Manuel Gomes e Vantuir Rezende. E quero justificar que não está aqui presente o vereador Alain, por assuntos de família, de saúde particular. É por isso que estou justificando a falta dele. Informo que a ata da sessão anterior foi lida e aprovada em comissão. Peço ao secretário da mesa, diretora, vereador Vantuir Rezende, que faça a leitura das correspondências recebidas. Boa noite, senhor presidente. Seu nome cumprimento demais de Diz. Boa noite a todos aqui em plenário. Correspondências recebidas de Marisa Maciel de Souza, Prefeita Municipal, ofício número 128 de 2017. Senhora Presidente, em resposta ao ofício número 61 de 2017, vimos informar que há no município um fornecedor de óleo diesel, qual seja Santana Petróleo Transportadora Brito e Brito. Em anexo, caminhamos as fichas de controle de abastecimento de óleo diesel a partir de janeiro de 2017. De Marisa Maciel de Souza, Prefeita Municipal, ofício 130 de 2017. Senhora Presidente, segue projeto de lei que altera a estrutura administrativa organizacional da Prefeitura de São Tomé das Letras e da Outras Providências. O Lar São Tomé dos Velhinhos convida você e toda a sua família para participar do Dia Beneficiente 6 do 5, sábado, para arrecadar fundos e donativos para a Festa Junina. Teremos caldos, danças e muita música. No dia 15 de abril de 2017, sábado de Lluia, show da Banda Rapa, foi uma noite agitada na instituição Lar São Tomé dos Velhinhos, localizada atrás do centro de múltiplos eventos, onde aconteceu o show. O barulho causado pelos eventos, no centro de múltiplos eventos, já causa um enorme transtorno na instituição, que abriga idosos e deficientes, que não conseguem ter um sono tranquilo. A instituição toda balança. Neste evento em especial, o enfermeiro que estava de plantão relatou que, além de tirar o sossego e a tranquilidade dos moradores da instituição, não houve segurança, acarretando invasões na mesma. No decorrer do evento, houve pessoas pulando o muro dos fundos da instituição e até mesmo o portão da entrada principal. Uma mulher teve seu pé preso no arame farpado, colocado em volta do centro de eventos. Os policiais e os seguranças que estavam fazendo ronda em torno da instituição foram comunicados, mas de nada adiantou. Pude constatar que o muro da instituição, onde estava pulando para dentro do evento, ficou todo sujo de sangue, como a rua do lar também. Coloquei caco de vidro em cima do muro dos fundos para evitar que pulasse, pois não foi a primeira vez. Os organizadores colocaram arame em volta do centro de eventos, mas nada conteve as pessoas que queriam assistir o show. Quero pedir providências, bom senso, respeito aos nossos idosos, asilo e centro de múltiplos eventos não podem ficar no mesmo lugar. E a instituição não tem dinheiro para comprar um terreno e construir uma nova sede em outro lugar. No mínimo, quero segurança, tanto para os idosos quanto para os funcionários, que se permanecer assim, não vai ter funcionário para trabalhar em dias de show. São Tomé das Letras, 2 de maio de 2017. Jéssica de Souza Rezende, diretor-presidente do Asilo. Apresados amigos, seguem abaixo as informações sobre a audiência pública a respeito de segurança nas escolas a ser realizada na próxima quinta-feira, 4 do 5, na Câmara Municipal de Três Corações. Contamos com a sua presença. Agradecido. Deixo um abraço. Lelo de Brito, Coordenação de Comunicação da Câmara Municipal. No dia 4 de maio, quinta-feira, às 19h, no plenário da Câmara Municipal, a Comissão de Educação, Cultura e Esportes realizará uma audiência pública sobre segurança nas escolas. A audiência pública integra uma sequência de reuniões técnicas participativas promovidas pela Comissão de Educação com a finalidade de buscar soluções de combate à violência nas escolas tricordianas. Os debates iniciais envolveram diretores de escolas estaduais e municipais, professores, além de autoridades policiais, políticas e jurídicas, com responsabilidade sobre a área de educação. Para debater o tema, na audiência pública foram convidados os representantes dos seguintes órgãos. Conselho Tutelar, Secretarias Municipais de Educação e Assistência Social, Polícias Militares e Civil, diretores de escolas municipais, estaduais e de escolas de referência na região, superintendência regional de ensino, além de convidados da cidade de João Pinheiro, Minas Gerais, vinculados a um projeto de referência em disciplina escolar. A audiência será aberta ao público e gratuita. Para participar dos debates, basta se inscrever através dos canais abaixo. Vou deixar em aberto aos vereadores que eu acho que essa audiência pública em três corações eu acho muito importante, aqueles vereadores quiserem ir e podem contar comigo e devem ir sim, através dessa busca que a gente pode também trazer benefício para o nosso município. Obrigado. 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 Obrigado.